E aí galerinha, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Eu sou o Cleio, professor de violão E hoje eu vou lhe ensinar a música do Natan Com você ou sem Galera, eu dividi essa música em três partes Muito facinha Porque a primeira parte e a última, que é o refrão É do mesmo jeito E aí você pega um estrofezinho pequenininho Onde você usa apenas dois acordes Tá bom galera? Então vamos lá, eu vou lhe passar a música primeiro Como é que você toca o ritmo, os acordes E no final a gente vai tocar essa música completinha Lembrando que a cifra dessa música Eu vou deixar um link aqui na descrição pra vocês Tá bom? Então vamos lá Olha só, pra você tocar a primeira e a terceira parte Você vai usar apenas esses acordes aqui Dó maior Depois você vai fazer um Sol maior Depois um Mi menor E depois um Ré maior Se ligue que essa é a sequência da música, tá bom? Dó Sol Mi menor E Ré Tá bom? Então eu vou ensinar o ritmo dessa música, tá bom? Lembrando que se você aprender essa parte aqui É a mesma no refrão, tá bom? E aí eu só passo o outro E aí a gente toca a música completinha Tá bem? Então vamos lá O ritmo é esse aqui, ó Mais uma vez Duas pra baixo Duas pra cima E uma pra baixo Pra baixo, pra cima Pra baixo, pra cima Se você for um inscrito aqui Fiel aqui Que assiste meus vídeos Com certeza você já sabe tocar esse ritmo Se não Te convido aí Deixar um like Pra assim o YouTube Sempre te recomendar meus vídeos, né? E também se inscreva aí E ative as notificações Pra não perder nenhuma videoaula Porque aqui São aulas intermediárias Aulas fáceis, tá bom? Galera Se você for bem iniciante Te convido a conhecer meu outro canal Violão de Boa Que é um outro canal Onde eu posto videoaulas simplificadas Vou deixar um link aqui na descrição Pra você que é iniciante Tá bom? Visite lá e se inscreva lá no canal Então vamos lá, galera Então o ritmo é esse aí Você pratica Pratica bem, tá bom? Duas pra baixo Duas pra cima De uma pra baixo Pra baixo De uma pra cima De uma pra baixo De uma pra cima E aí você toca uma vez em cada acorde Dó maior Depois um Sol maior Depois um Mi menor E depois um Ré maior Tá bom, galera? Qualquer coisa você volta o vídeo Volta E vai pegando devagarzinho Até você conseguir tocar Tá bom? Lembrando que você aprendeu De uma vez a primeira parte E a parte do refrão E a parte do refrão Tá bom? Então memorize bem essa sequência Depois você vai pra um pequeno trecho Onde você vai aplicar O Lá menor E o Ré maior E o Ré maior Tá bom? E você vai fazer o ritmo Completo Uma vez em cada acorde Tá bom? Eu vou colocar em sequência Na tela Quando eu estiver tocando E a cifra mais detalhada Um link aqui na descrição Pra você poder acompanhar Apoiando a letra Tá bom? Então vamos lá Só lembrando pra vocês De novo Que a primeira parte É igualzinho Da terceira Que é o refrão E você vai tocar Um pequeno trechinho Onde você vai usar O Lá menor E o Ré Tá bom, galera? Qualquer coisa Vai voltando o vídeo Até você pegar Então vamos lá Tocar essa música Completinha Se você estiver gostando Do meu método de aula Galera Se estiver fácil Contribui aí A forma de gratidão O like de vocês Porque se tiver muito like Eu vou continuar Gravando vídeos assim Se inscreva aí no canal Pra fortalecer aí o canal Deixa um comentário aí Porque ajuda demais também Tá bom? Então vamos lá Tocar essa música Completinha aí Pra ver se você aprendeu Hoje eu vou sair Com a minha galera Fugir da rotina Perdi uma bebida Boca fina O que acabou Foi o nosso namoro E não foi a vida Tô decidido A seguir de frente O que passou Servir de aprendizado Não é porque A gente não deu certo Que vai dar tudo errado Acredita que eu vou te esquecer Já é meio caminho andado Eu sei que no final Vai ficar bem Com você eu sei Eu vou beber Eu vou beijar Eu vou além Com você eu sei Se você pode ser feliz aí Eu posso ser feliz aqui também Com você eu sei Com você eu sei Com você eu sei Para você Tá bom galera Se você gostou aí Também da minha didática Vai lá no meu Instagram Galera Me siga lá no Instagram Quero muito chegar Aos 5 mil inscritos Na humildade Vai lá Tem um link aqui Na descrição Aqui do meu Instagram E olha só galera Esses vídeos que vai aparecer aqui Assiste esse vídeo aqui Que é eu tocando teclado Uns piseiros top Que eu tenho certeza Que você vai gostar Essa playlist aqui É pra você cantar aí Com seus amigos É só um playback aí De músicas atualizadas Que eu faço aqui No teclado Tá bom E se inscreva aqui Nesse canal Que é de aulas De violão simplificado Tá bem galera Não se esqueça De me seguir aí No Instagram Valeu Deixou o like Se inscreveu no canal Valeu Muito obrigado Viu